O nosso mundo está em perigo. Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou cinco anéis mágicos para cinco jovens especiais. Kwan, da África, com o poder da Terra. Da América do Norte, Wheeler, com o poder do fogo. Da União Soviética, Linca, com o poder do vento. Da Ásia, Gui, com o poder da água. E da América do Sul, Magi, com o poder do coração. Os cinco poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. A América do Sul, Magi, com o poder do coração. O poder é que vocês!